Boa tarde a todos. Uma saudação de muito carinho, de muito respeito. E de gratidão, nós estamos agora ao vivo na Rede Vida de televisão, dando início à Santa Missa, no momento da Hora da Família. É a oportunidade que a Rede Vida nos proporciona de celebrarmos juntos a Eucaristia. E nesses tempos também em que celebramos o martírio de São Carlos Luanga, nós iremos hoje pedir por todos os que são perseguidos. Juntos, comecemos nossa celebração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Esta Santa Missa é celebrada hoje, dia 13 de junho, pela memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires, que derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho, por amor a Jesus. E também pedimos por todas as intenções que você, telespectador, traz no seu coração. Ó Deus, que fizestes do sangue dos mártires, semente de novos cristãos, concedei que o campo da vossa igreja, regado pelo sangue de São Carlos e seus companheiros, produza sempre abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós iremos agora ouvir a proclamação da palavra de Deus. Nosso amigo Rodolfo irá proclamá-la para nós. Primeira leitura. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de Ti, dia e noite, nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição de minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido a nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual foi constituído o Anunciador, Apóstolo e Mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua Senhora. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, a mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu, Acaso, vós não estáis enganados por não conhecer-lhes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da Sarça Ardente, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, podemos, você que está na sua casa, muitos até ficam de pé na proclamação do Santo Evangelho transmitido pela Santa Missa, fique à vontade, sente-se, chegou o momento da nossa partilha. Primeiro eu dirijo uma saudação carinhosa e cordial a você, que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão. E hoje, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo está inserido em um contexto para mostrar que a ressurreição não é símbolo, não é figura de linguagem. Tampouco se trataria de uma forma figurativa, mas a ressurreição é verdade de fé. Jesus se depara com um grupo do judaísmo. O próprio judaísmo, na época de Jesus, possuía diversas correntes. Existiam, por exemplo, os essênios, os fariseus, os saduceus. Sem nos delongarmos diante de tantas correntes filosóficas que professavam o judaísmo daquela época, os saduceus não acreditavam de forma alguma na ressurreição. Para eles, tudo terminava nesta terra. Esse era o pensamento judaico dos saduceus. E muito desse pensamento ainda está infiltrado na cultura de hoje. Meus irmãos, não são poucas as vezes que nós vivemos, temos uma vida marcada pelo hedonismo. O que é hedonismo? A busca pelo prazer. Tantas vezes, parece que o que satisfaz o nosso coração é acumular coisas, ter o meu carro, a minha casa, a minha família, tudo o meu, mas tudo isso que é passageiro. Ora, a verdadeira felicidade, e todos nós que estamos sadios psicologicamente, buscamos a felicidade. A verdadeira felicidade não consiste em acumular bens. A verdadeira felicidade consiste em ter a vida eterna com Jesus. E o próprio Senhor, nesse confronto, Ele explica que os saduceus estavam errados. Nós, muitas vezes, ainda com o pensamento, fazendo uma paráfrase com os saduceus, pensamos, ah, eu quero ter nesta casa, nesta vida, a minha casa, a minha esposa, quero ter a minha família. Reparem, tudo o meu, tudo voltado para mim. E na ressurreição, será que eu vou ser, era uma armadilha que armaram para Jesus, será que eu vou ser o marido da fulana, eu vou ser o esposo daquela que eu escolhi, minha primeira namorada? E Jesus nos diz que nós não pertencemos a ninguém. Os nossos laços que nos unem nessa vida, são laços de amor, que na vida eterna existirão. Mas não somos propriedade de ninguém. Nós somos propriedade de Deus. Somente a Ele nós pertencemos. Portanto, meus irmãos, hoje Jesus, além de reafirmar que a ressurreição e a vida é eterna, sabendo que Deus é Deus dos vivos, e que esta vida, ainda que passageira, é uma antecipação do que viveremos no céu, Deus nos quer por inteiro. E Jesus vem dizer para cada um de nós, não devemos ficar presos às meras realidades. É claro que os vínculos que fazem parte deste mundo, da convivência social, devem ser vividos com responsabilidade, sem dúvida alguma. Mas na vida eterna, nós pertenceremos todos a Cristo. Sem distinção, pouco vai importar a nacionalidade, pouco vai importar a condição socioeconômica que se teve nesta vida, a nossa identidade é única, mas seremos totalmente vivos para Deus. E é com essa mesma certeza que hoje, na liturgia em que celebramos, São Carlos e seus companheiros, que derramaram a vida. São Carlos, por exemplo, abraçou a fé em uma região da África, na Uganda, e ele não, nunca negou a fé em Jesus Cristo. Se apresentou diante do rei e disse, não vou negar Jesus. Diante do rei, ele rezou. E ali ele foi, como consequência de seu ato de fé, foi queimado vivo. Quantas vezes, também, meus irmãos, somos martirizados, mas o sangue que irradia do coração dos mártires é regado sobre as almas dos cristãos, porque lá nos céus, eles intercedem por nós. A vida é eterna. Deus é o Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos agora fazer o nosso ofertório. Pão e vinho serão apresentados diante do altar do Senhor e se converterão no próprio corpo e sangue do Salvador. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Pai, nossas oferendas e vos suplicamos humildemente, assim como destes a vossos mártires a força de preferir a morte ao pecado, fazeis-nos inteiramente dedicados ao serviço do vosso altar. por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedem-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Paz de Cristo a você, querido irmão e querida irmã. Paz de Cristo para o nosso mundo. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não se torna em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja um sustento e remédio para o meu fim. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Querido irmão, São Tomás de Aquino dizia que a comunhão espiritual consiste no desejo ardente de receber o Senhor. Faça sua comunhão espiritual agora, pedindo que Jesus preencha o seu coração. a comunhão espiritual Amém. 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 Oremos. Participamos, ó Deus, da Eucaristia, comemorando a vitória de vós, os mártires. Fazei que os mesmos sacramentos que lhes deram a força de suportar as torturas, nos tornem constantes na fé e na caridade, em meio a todas as provações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Caríssimo irmão, querida irmã, neste mês de junho a Rede Vida celebra 25 anos. Eu quero rezar uma ave maria, convidar você para que todos nós que estamos no Brasil e até em outras partes do mundo se beneficiam com o sinal do Canal da Família, possam agradecer, pedindo a Nossa Senhora de Fátima, a padroeira da Rede Vida de Televisão, que continue protegendo o Senhor João Monteiro, a família Monteiro, os fundadores da Rede Vida, todos os colaboradores e os telespectadores. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nós vamos agora concluir esta celebração e você ficará com o Padre Juarez de Castro, com o programa Hora da Família. E às seis da tarde, com a graça de Deus, rezaremos juntos o Santo Terço. Peçamos que o Senhor nos abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida, de São Carlos e seus companheiros, hoje celebrados na liturgia, desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Amém.